oi 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 meu nome é ravan eu vou falar sobre a prototipagem de sistemas i3e 802.11ad para o primeiro encontro de computação do edge portuguar e copy pocket sendo a apresentação de vídeo introdução as características principais do padrão o i3e 802.ad e a camada física as ferramentas de prototipagem a prototipagem do ad no ns3 e a conclusão sabemos que com surgimento do sistema de quinta geração móvel o 5g que busca atender os novos requisitos de conexão foi definida assim os casos de uso do 5g fundamentado em três pilares a alta capacidade de transmissão para aplicações que necessitam transmissões de gigabits por segundo como vídeos em 3d e 4k realidade aumentada computação em nuvem aplicações que necessitam de uma baixa latência e alta confiabilidade como automação veicular é indústria 4.0 missão crítica cirurgias remotas e aplicações que necessitam de uma grande quantidade de dispositivos conectado em uma grande área de cobertura assim o padrão do i3e 802.11 também conhecido como wi-fi resolveu diversificar o escopo de sua família criando novos padrões que buscam atender os casos de uso do 5g 802.11 a h que é utilizado para a internet das coisas 802.11 p utilizado para a comunicação veicular e 802.11 a d que é o objetivo do nosso estudo para prover altas taxas de transmissão com isso vamos apresentar as principais características do padrão 802.11 a d operando a faixa de frequência das ondas milimétricas tendo sua frequência central em 60 giga por isso ele vai sofrer uma maior perda de propagação e mais difícil de contornar obstáculos tendo seis canais disponíveis cada um com árvore de banda 2.16 giga hertz atingindo assim velocidade de até 8 gigabits por segundo e aqui uma comparação do ad com os demais padrões m ac e a camada física do ad o ab tem a seguinte estrutura de pacote um campo de treinamento curto que é responsável pela sincronização um campo de estimação do canal em que ele vai medir smr e ver qual o esquema de modulação e codificação mcs melhor se adaptar ao canal um campo de cabeçalho que vai conter informações qual como qual tipo de mcs está sendo usado na transmissão e dados que vai ter a carga útil de informação que vai ser transmitida tendo também o campo opcional o de treinamento bem informe que é usado para treinar as antenas tanto do receptor como do transmissor o ad provei três chips de camada física a camada de controle com mcs 0 é sendo usada para sinais de controle garantindo a comunicação mais estável devido à modulação que ela utiliza que ela utiliza a bpsk não sofrendo tanto com a influência do canal a single carry é responsável por altas taxas de transmissão de 385 megabits a 8 gigabits por segundo utiliza modulações de alta ordem com 16 qam e 64 qam tendo uma variação a low power single carry que é utilizada para dispositivos que tem bateria limitada podendo sua taxa de transmissão chegar até 2.5 gigabits por segundo não utilizando as modulações de qam pois essa possui um grande gasto energético também temos a a camada ofdm ela também tem um alto desempenho em relação à taxa de transmissão só que ela também gasta muita energia e com isso ela pode ser retirada em futuros releases as ferramentas de prototipagem sabemos que existem vários softwares disponíveis para a simulação de sistemas de comunicação e isso é muito importante porque com eles podemos testar as funcionalidades e configurações do sistema antes de sua produção geralmente em c++ ou em c podendo ter licença ou pessoas ou comercial tendo ou não interface gráfica foi escolhido como simulador o IGTUS que é baseado no NS3 e tem suporte ao AD possibilita a abstração de de vários sistemas de comunicação e criação de simulações a prototipagem foi organizada na aberturação de quatro camadas a MAC High Layer que permite a criação de modelagem de infraestruturas de rede a MAC Low Layer que permite a criação de protocolos de acesso ao meio do RTS e do CTS a camada física que modela a camada física do Wi-Fi e o modelo de erro e uma camada para o canal que é responsável por fazer a interligação entre diferentes camadas físicas e o modelo de propagação do canal tendo o módulo AD algumas limitações como a dificuldade de operação de múltiplos APs e dificuldade de implementação de cenários complexos mas ele também suporta muitas funções como vários períodos de acesso ao canal podendo ser a locação dinâmica ou via pooling treinamento via informe e um modelo direcional de antena então o cenário escolhido foi de um exemplo disponível no módulo em que consistia um AP e uma estação inicialmente separados de um metro para medir a sensibilidade do padrão com a distância sendo simulado quatro MCS o MCS1 da camada single carry em que ele se manteve com aumento da distância apesar de ter uma menor taxa de transmissão em relação aos outros MCS o MCS11 em que ele teve um bom desempenho em relação à taxa mas não conseguiu se manter com aumento da distância devido ao tipo de modulação que ele utiliza a 16QAM o MCS18 que é da camada UFDM ele teve uma taxa um pouco menor que o MCS11 mas conseguiu se manter com a distância devido à proteção do UFDM contra multi-percursos e o MCS24 ele obteve um maior desempenho maior taxa de transmissão mas em compensação ele teve uma perda severa com aumento da distância isso devido também a alta modulação que ele utiliza a de 64QAM Conclusão foi apresentada as principais características do padrão do I3E 802.11AD a faixa de frequência em que opera os desafios de sua propagação para obter altas taxas de transferência uma implementação na S3 em que consistiu a representação gráfica do comportamento dos MCS com aumento da distância mostrando assim a sensibilidade do sistema com aumento da distância do I3E 802.11AD do I3E 802.11AD do I3E 802.11AD